Olha só, olha só Deus, tu conhece o meu interior E também conhece a minha dor Eu confioso Deus, oh Deus Meu coração está acelerando Que quase novo dia é esse O céu vai obedecer ao Senhor Que socorre Deus Deus, oh Deus O dia, o dia, o dia, o Senhor Eu não consigo nem me levantar Meu coração está acelerado Por dizer que do outro lado Eu ia cantar Mas com essa dor Eu não consigo nem me cumprimentar Que só pode Deus Eu estou amadorado Eu estou desesperado A lei aqui Pra gente confessar Que hoje é minha vida Pra viver pra ti Vai eu te ajudar No chão vai te tirar Eu estou A lei aqui Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu sinto mortade E vou te ver E eu deixo você bem aqui Pra dizer a verdade Seu coração não tem mais fé Seu coração não tem mais fé Com a renda com fé E eu te paro em pé Eu te paro em pé Eu te paro em pé E a fé tem que desistir Mas eu desistir Eu te apelo em pé E eu te abençoo Meu Deus eu cardilho Sa mi ter o meu enteño A minha mente está si dividido E o coração está abatido E o primeiro da Tua dor Enquanto eu te leve a oração Eu estou desesperado Hoje eu te repensar Meu Deus ANDERA Lourenço Amém. 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 Amém.